Oi, meu nome é Lucas e eu fui o ganhador da Sextas Impossíveis Sky. Estou aqui porque eu acabei de assistir o jogo do Flamengo e Vasco e daqui a uma semana eu estou em São Paulo para assistir o jogo das Estrelas. Sou de Manaus e obrigado Liga, obrigado Sky. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho